Olá, eu sou Wesley Sattler e juntamente com o Grupo Sim, através da Record News, TV Sim e Rádio Massa, vamos mostrar a vocês o Verão Capixaba, que começa aqui em Iriri. Estaremos conversando com as personalidades que por aqui passam, artistas e, é claro, mostrando toda a alegria, diversão, tudo que o Verão Capixaba oferece, não só para nós que moramos aqui, mas para quem nos visita. Então, bem-vindos a bordo, bem-vindos ao Verão Capixaba, agora! O balneário de Iriri desponta como a nova estrela do litoral sul Capixaba, devido às suas lindas praias em formato de pequenas baías que recebem os visitantes com estrutura e muita gastronomia. Iriri, inclusive, é sede do tradicional Festival de Frutos do Mar. A experiência de estar neste cenário fica ainda mais expandida quando lembramos que estamos no município de Anchieta, que, além do turismo de praias, oferece uma importante gama de sítios históricos, como o Santuário de Anchieta, totalmente reformado e aberto aos visitantes, e as famosas e misteriosas ruínas da fábrica de sal da época dos jesuítas. Um passeio pelo manguezal para ver a revoada das garças na foz do rio Benevente também é um must-see, ou seja, não podemos perder. Outra experiência que não pode deixar de ser vivenciada é apreciar o pôr do sol em Iriri, de onde é possível ver a imponente silhueta do Monte H, no município vizinho, Piúma. O Brasil já está de olho neste novo destino turístico, tanto que Iriri já está sendo chamada de Caribe do Espírito Santo pela grande imprensa. Eu tenho o prazer e a honra de conversar agora com um dos maiores nomes em turismo do Brasil. Eu costumo até brincar com ele que, se eu fosse presidente da República, algum dia ele seria o melhor ministro de turismo do mundo, porque Edson Rui entende muito bem do riscado. Basta dizer agora que ele é diretor de uma multinacional, de uma operadora nacional, com um faturamento anual de R$ 1,6 bilhão, é isso mesmo? A Mondiali já está nesse nível, irmão? Não, a Mondiali faz parte do Grupo Ancorador. O Grupo Ancorador tem um faturamento de mais de R$ 1 bilhão anual. Mas isso tudo que o Wesley falou é porque ele é meu amigo, viu? Não sou isso tudo, não. É muito bom estar, inclusive, aqui o Wesley. No Espírito Santo, primeiro que a gente é capixaba, a gente fala com propriedade da nossa terra. Mas agora que eu estou lá, já estou há cinco anos, no interior de São Paulo, em Campinas, e nós temos aí escritórios espalhados por Ribeirão Preto, Bauru, São José dos Campos, enfim, por toda a grande São Paulo e principalmente no interior, e a gente vê a necessidade. O Espírito Santo é um produto, eu sempre disse que era um produto secreto. E hoje é um produto cobiçado, porque ele é novidade. Então, o público emissor, o maior público emissor do Brasil é São Paulo. Primeiro, a capital e segundo, o interior do estado de São Paulo. E aí entra o Espírito Santo como uma novidade. E o que essa novidade aponta? São apenas as praias, as montanhas, é o custo-benefício? Por que as pessoas estão tão interessadas, de repente, no Espírito Santo? Porque, primeiro, que é novidade, Wesley. O Nordeste está consolidado como um destino de praia, mas as nossas praias são novidades para este público. E nós temos de um tudo para oferecer. Você falou de montanha, que nós temos aqui a montanha perto, mas o público lá de São Paulo, o interior de São Paulo, tem muito interessado é na praia do Espírito Santo. E já que a gente está falando de praia, nada melhor do que falar de iriri. Iriri tem praias realmente que são recantos, que são paradisíacos, realmente são paraíso. O Festival Gastronômico de Iriri é super conhecido, doce capixabas, e a gente precisa fazer isso ser conhecido nacionalmente. Alguns investimentos estão chegando para Iriri. O que a gente precisa é elevar a qualidade do atendimento, que com isso tudo acaba trazendo mais turistas. Então, assim, a gente tem um fluxo, que aumentando o fluxo, você, praticamente, todos os empreendedores se veem forçados a melhorar a qualidade. E aí vai num ciclo virtuoso, em que a gente tem demanda, mas o empresário daqui investindo em qualidade. E só lembrando, gente, Iriri está no município de Anchieta, que também tem outro fator a agregar, que é o turismo de história. Na verdade, nós temos uma história imensa em Anchieta, a começar pelos próprios jesuítas, na verdade, passando, inclusive, por questões, assim, antigas, como aquela fábrica de sal desativada, que chama a curiosidade de todo mundo no meio do manguezal. Tem muita coisa linda para ver aqui em Anchieta, incluindo Iriri. Pois é, e mais um motivo, mais uma ligação com São Paulo. Anchieta tem fundação de São Paulo, está aqui em Anchieta, então a gente tem o cunho religioso e o cunho histórico. E ainda é mais um fator para que quem está manejando o turismo siga nessa direção, porque vai conseguir, com certeza, colher bons frutos. Edson, muito bem lembrado, pouca gente sabe disso, que a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, foi fundado por... Anchieta, ali no pátio do colégio. E ele está aqui, ó. Ele está descansando aqui. O santuário aqui. Então venham para a Anchieta, venham para Iriri, porque o verão não só começa aqui, ele permanece aqui te esperando para a hora que você quiser. Grandes empreendimentos como condomínios de alto padrão, beach park, beach club e restaurantes estão sendo feitos em Iriri. Isso tem atraído empresários curiosos para conhecer de perto as oportunidades de investimento. E neste verão maravilhoso, não só empresários ligados à gastronomia, à arte, à música e artistas também passam por Iriri e Anchieta. Temos também empresários ligados à indústria, como por exemplo, o Rondinelli Valadares, da Metal Águia. E é a primeira vez que ele visita Iriri, olha só, opera aqui, trabalha aqui no Espírito Santo e não conhecia ainda esse pedacinho do paraíso. Então quero saber com o Rondinelli, que veio aqui ontem, trouxe jet ski, andou de jet ski por essas praias todas. O que você achou da experiência, Rondinelli? Wesley, Iriri é uma praia maravilhosa, lugar lindo, água transparente, gostosa de tomar um banho, né? Vou voltar mais vezes Iriri, juntamente com a minha família. Traz com jet ski também. Vou trazer, com certeza, para dar várias voltas. Então eu vou pedir uma carolinha nesse jet ski, né? Já pensou? Passear por aqui, ver todas essas praias num passeio só. Essa é a vantagem, que são pequenas encerradas, muito próximas umas das outras. Fica fácil de você conhecer Iriri uma volta só. Será que tem metal da Metal Águia nesse jet ski por aí também? Eu acho que tem. Se não tem jet ski, tem os navios, pronto. Exatamente, exatamente. Os containers. Aonde você vê, tem metal. Maravilha. É isso aí, gente. Agora nós vamos mostrar um pouquinho mais de Iriri, da praia, da festa, e eu volto conversando com outros atores deste universo maravilhoso, desse palco maravilhoso que é Iriri no Verão Capixaba. Iriri tem atraído, inclusive, personalidades que têm se destacado na comunidade intelectual brasileira. Tivemos o prazer de conversar com uma delas, o empresário Jonathan Alves, que lançou um livro de enorme sucesso. Já está entre os cinco mais vendidos do país, segundo matéria da revista Veja. O Jonathan, ele comanda a Iberaparice, uma empresa que fabrica cosméticos. Já está em 53 países com a marca dele. E o Jonathan criou uma operação online que virou sucesso. Um sucesso tão grande que criou também outro produto, não é verdade? Que é o Brasil Influencers. Sim, o Brasil Influencers. O Brasil Influencers. E do Brasil Influencers, tudo isso acontecendo, ele resolveu contar a sua experiência em um livro. Adivinha o que aconteceu? Sucesso. O Jonathan é hoje um dos cinco maiores vendedores de livro do Brasil, já indo para o terceiro. Está entre os três já mais bem vendidos do Brasil. Quem diria, Jonathan? Escritor também, poxa. Imagina, né Wesley? Sempre conversando com você, você que é o escritor dos amigos, e eu fui escrever um livro e bombou o livro no Brasil. Está vendo, agora tem que pegar aula com ele. Mas então, a marca Ibera é a nossa primeira marca, a marca que está há 19 anos no mercado. É uma marca profissional, voltada para cabeleireiros. Quando a gente fala que essa marca está em 53 países, não é que nós vendemos via Sedex para um país. Nós temos uma estrutura em cada país, com distribuidores. Você conhece bem os nossos distribuidores a nível mundial. E o trabalho é um trabalho padronizado, onde os cabeleireiros do mundo usam e gostam muito dos nossos produtos. Mas, mais ou menos um ano antes da pandemia, nós tivemos uma ideia de ter produtos para o consumidor final. produtos que chegassem da indústria direto na casa das pessoas. Então, um ano antes de começar a pandemia, nós começamos a desenvolver um sistema de venda. E esse sistema de venda hoje é um grande sucesso, porque a gente envolveu os influenciadores dentro da nossa plataforma. Nós criamos uma plataforma de venda. E os influenciadores trabalham fazendo a divulgação dos produtos, usando os produtos. Eles só divulgam o que eles usam e gostam. E com essa divulgação, eles ganham um percentual das vendas. E a gente faz toda a venda centralizada. Então, nós temos um estoque aqui no Espírito Santo. Por sinal, é o melhor estado para uma empresa do nosso segmento estar localizado. E logística, né? Tanto logística quanto imposto, né? Hoje o Espírito Santo tem o Compete Online, que reduz a carga tributária para 1% de ICMS. É muito baixo. E a gente se torna muito competitivo, porque as outras marcas que estão em São Paulo, Rio de Janeiro, têm a facilidade de estar num grande centro. As matérias-primas chegam mais rápido para eles. Eles têm uma competitividade por ter mais profissionais para trabalhar dentro da indústria. No nosso caso, o Compete ajudou a gente na parte financeira. Então, a gente não tem tanta, vamos dizer, mordomia de ter tudo ao nosso redor, mas a gente virou uma empresa bem competitiva por conta dos incentivos fiscais aqui do Espírito Santo. E o trabalho que a gente faz com as influenciadoras está mudando vidas hoje. Você falou do Brasil Influência. Esse ano, nós fizemos o segundo evento em São Paulo, no Teatro Bradesco. Você colocar 1.500 influenciadores dentro de um teatro para passar dois dias de instrução e tudo voltado para o marketing digital, voltado para o crescimento como pessoa, como influenciador e manter uma energia lá em cima. Você tem que ver, o evento é realmente muito incrível. E esse evento consolida a nossa empresa como sendo a empresa mais forte de cosméticos trabalhando com os influenciadores digitais. E esses desafios transformados em sucessos geraram este livro? E nove para ser único. Olha isso, essa aqui é a história da sua vida, Jordan. Essa frase não é minha, é da minha esposa, a Sauana. Na verdade, na nossa vida, Wesley, tudo veio acontecendo sem muito plano. A gente nunca teve, assim, desejo de ter uma marca grande a nível mundial. Nunca quisemos ter um... Tudo que a gente tem hoje, né? Foi acontecendo devido aos problemas mesmo. Então, todo problema que surgia, a gente vinha com uma inovação. E essa inovação resolvia o nosso problema e fazia a nossa empresa ser única. Então, eu de verdade sou um cara que agradeço todos os problemas que eu passei na vida, todas as dificuldades que nós tivemos. E como nós conseguimos transformar essas dificuldades em pérolas na nossa vida, eu resolvi escrever esse livro porque ele não é um livro de história. Ele não conta a história da empresa. Ele conta situações em que a gente viveu, que eram situações difíceis, onde qualquer um iria desistir. E nós persistimos um pouquinho mais do que o normal. E esse pouquinho mais fez a diferença de se transformar em algo inovador. Entendeu? Eu acompanho a história de vocês há muitos anos. Tive o prazer também de viajar por outros países, abrir no mercado junto com vocês. E eu posso dizer que a inovação, a ousadia realmente é a marca deles. É este livro aqui. E como você pode, quem está em casa, ter acesso a esse livro? Então, eu tenho a minha própria plataforma de venda, que pode encontrar o livro lá. Mas está em todas as livrarias do Brasil, nos aeroportos, na Amazon. Hoje é o nosso primeiro lugar de venda na Amazon, onde a gente consegue mais vender os livros. É um livro que está... Só colocar o nome no Google, você encontra ele para comprar. Parabéns, Jonathan. Você é um orgulho para o Espírito Santo. Nós estamos felizes. Estão mostrando aí como se pode vencer, ousando e inovando sempre. O turismo no litoral sul ganha novos contornos, com a chegada de mais um player na área. Estou falando da região de Buenos Aires, em Guarapari. Ela também entra na rota dos visitantes e na mira da imprensa. E aqui no Verão Capixaba, em Iriri, é aqui que começa o Verão Capixaba. Eu tenho o prazer de registrar todo o movimento que está acontecendo neste pedaço de paraíso. Eu converso agora com um empresário que vai ajudar ainda mais o Espírito Santo ser não só conhecido, mas ser muito bem aproveitado por turistas de todo o Brasil e também do mundo. Porque o Ismael, ao meu lado, está trazendo um empreendimento fantástico para o nosso litoral e montanhas também. Vou explicar como. Mas antes eu quero saber com o Ismael o que ele achou de Iriri, já que é a primeira vez que você chega aqui. Exato. Iriri é uma bela cidade. Gostei muito do verão VIP proporcionado por vocês aí. Agradeço a todos o convite. E a praia é uma vista maravilhosa, o VIP Clube, muito bonito. O hotel está de parabéns. Gostei muito do evento. Então você, como bom mineiro, gostou da praia. Adorei. A praia está aprovada. Muito boa. Agora, gente, o Ismael é um dos empresários que eu mais admiro recentemente. Porque ele tem coragem, é jovem e viu o estado de fora, né? Ele é de Minas Gerais, reconheceu o nosso potencial e investiu pesadamente aqui. Eu estou falando da região pouco explorada. Agora não, porque o Ismael vai fazer todo mundo conhecê-la. Aqui é a região, ali o entorno de Buenos Aires. Não é a Caminho Guarapari? A gente fala o entorno porque tem vários lugares ali, não é? Exato. Lá é a Rota da Ferradura, né? Que compreende Arraial do Jaboti, Boa Esperança e Buenos Aires. É um circuito com a Rota da Ferradura que compreende 20,5 km de circuito entre as montanhas capixabas, ali, bem à frente de Guarapari, né? Eu tive o prazer de já visitar o Topo do Céu, que é o nome do empreendimento, e fica literalmente no Topo do Céu. É lá no alto da montanha, de onde você vê o mar, as montanhas, você vê até Piuma, não é? Dá pra ver até o Monte H, dá pra ver tudo, é? Piuma, Guarapari, Ubu, Então é uma região que tem o frio da montanha e o calor do mar ao mesmo tempo. Olha que maravilha, Ismael. E o que você está fazendo ali? Vamos contar pra todos os nossos telespectadores. É, o Topo do Céu é um empreendimento muito complexo, ele vai atingir várias áreas, né? A gente tem a área de hotelaria, a área de residencial, a área de sistema de direito de uso, a pessoa se tornar sócia do empreendimento, restaurante, a área de lazer comum pra todos esses públicos. Então a gente pensou num empreendimento onde a gente consiga agrupar todos os públicos de interesse e atender o estado da melhor forma possível. E os turistas de fora também, seja internacional, nacional, né? E além disso tudo, a gente tem o Instituto Topo do Céu, que é um instituto de consciência humana, onde a gente vai desenvolver projetos de fauna, flora, desenvolvimento humano para a rota, direcionado com a visão da rota da ferradura, pra disseminar o conhecimento turístico, qualificação dos profissionais que trabalham na rota pra desenvolver um bom turismo, não só pro Topo do Céu, mas todo o complexo da rota da ferradura, né? Que bacana! Realmente, para o turismo funcionar, uma das ferramentas fundamentais é a capacitação de profissionais. Por quê? Porque o turismo, ele está ancorado em servir, em servir bem, em acolher bem. Então é muito importante quando isso é feito de maneira profissional. Eu te dou os parabéns por pensar nisso até antes do momento de abrir as portas, né? Porque muita gente vai, abre as portas e depois fica refém de maus profissionais que não sabem que não foram capacitados para servir, aí o empreendimento acaba ficando meio manco. Mas você fez o contrário, já está trabalhando naquela base, que é fazer as pessoas compreenderem o que é turismo e estarem prontas a servir. Muito obrigado por ter você aqui no verão com a gente, parabéns pelo empreendimento, é tão bom quando alguém vê o Espírito Santo com estes olhos, acredita e investe em nosso Estado. O turismo precisa disso e nós do Espírito Santo precisamos do turismo. O turismo acontece em Iriri de forma espontânea, dadas suas belezas naturais e de forma programada, graças à estrutura hoteleira e de apoio na região. Neste instante eu tenho a honra e o privilégio não só de conversar com a pessoa que é muito querida, mas também um investidor de primeira e já considerado o anfitrião número um aqui em Anchieta, aqui em Iriri, que é o Rafael Ferrari. O Rafael vem de uma família que também empreendeu muito aqui na cidade, aqui na região. O pai dele foi um grande empresário. Eu tive o prazer de entrevistar o Rafael há 30 anos atrás. Ele era um menino de 12 anos, 12 ou 15 mais ou menos, não é? 15. Eu já entrevistava o Rafael, o pai dele, e eles já estavam envolvidos com o turismo e hoje nós vemos tudo isso aqui. Essa maravilha de hotel, essa maravilha de região com o DNA marcado da família Ferrari. Rafael, mas antes eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre a potencialidade de toda essa região onde estamos. Eu gostaria que você nos situasse sobre Anchieta e Iriri. Bom, primeiro é um prazer receber o Verão VIP aqui. Três anos depois, né? É, uma honra para mim. Iriri é um balneário do DNA turístico, né? E o município que ele pertence de Anchieta também. A gente tem, assim, 14 praias aqui em Iriri. As quatro são as mais frequentadas, que as pessoas vão a pé e isso é o charme que eu falo de Iriri. Você não precisa de carro pra nada. Você vai a pé, é uma coisa diferenciada. E o nosso município aqui de Anchieta, a gente tem turismo religioso com santuário. A gente tem o Rio Benevente, que é um grande passeio que eu indico a todo mundo. Nós temos duas ilhas aqui na frente, uma delas com os restaurantes. Nós temos navio afundado. Então é tanta coisa bacana que tem no balneário. As ruínas. As ruínas jesuíticas. Mas hoje o capixaba disparado é o número um que está frequentando Iriri. Isso é muito bacana. Seja de Cachoeiro, que é a capital do sul e aqueles entornos ali de montanha, seja da Grande Vitória. E tem gente hoje aqui até do norte do estado, né? Até de Buenos Aires, né? Até de Buenos Aires. Isso mesmo. Buenos Aires, Capixaba. Buenos Aires aqui em Guarapari. Mas olha, não podemos deixar de falar também do pôr do sol. É considerado o mais bonito do Espírito Santo. E com essas hidromassagens, essas banheiras de hidromassagem em frente à praia, a gente pode tomar um banho ali, com aquele visual maravilhoso e tirar fotos fantásticas, gente. Olha, quando eu estava descendo do aeroporto de Vitória, no desembarque, tinha um banner lindo com a foto do pôr do Monte H, que é a referência do litoral sul. E aí, assim, os nossos apartamentos são de frente para esse pôr do sol. A foto foi tirada daqui. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse pôr do sol, essa vista, essa natureza exuberante e curtir, que é turismo, né? E o ano inteiro, Iriri tem um calendário de festas, de eventos, sendo que o mais importante deles, o mais vistoso deles, é o festival de gastronomia, não é? É. O festival de frutos do mar de Iriri já completou jubileu de prata, 25 anos. Então, é um evento já tradicional e o sucesso do evento é que a comunidade toda participa. Então, imagina, desde o padre até com a igreja, a associação, que é uma associação muito unida aqui, a comunidade é muito bacana, gente, todo mundo interagindo no evento e é um sucesso, né? Isso aí, Iriri é a bola da vez. E eu falo isso de maneira empresarial, porque nós temos aqui vários condomínios imensos, maravilhosos, sendo montados e com muito cuidado com a natureza, em preservar a natureza, que é o mais importante. A vantagem de você, às vezes, ter começado um crescimento tardio é que agora você começa com leis protetivas, com leis protetoras, você começa organizado, né? Iriri está nesse momento maravilhoso, os ventos estão soplando para cá. Um beach park também, né? É beach park mesmo, chama em inglês assim mesmo? É um parque aquático. É um parque aquático e ontem, onde a gente fez o evento também. Vamos falar agora, né? Rafael, muito obrigado, viu? Por ser um anfitrião tão generoso. Ah, olha, foi um prazer fazer o evento. Venham mais vezes aqui. Quem estiver nos assistindo, venha também conhecer que o produto está muito sofisticado para receber vocês. Entre os turistas que encontramos em Iriri, uma empresária brasileira que mora em Atlanta, nos Estados Unidos, deixou sua impressão sobre este balneário que ela não visitava há muitos e muitos anos. Agora, Renata, você já conhecia essa nova Iriri? Vamos falar a verdade aqui. A gente é novinho, pode falar a idade aqui. Há quanto tempo, há quantos anos você não vinha para o lado de cá? Há mais de 35 anos eu não vinha para o lado de cá. Eu morei em Meiaípe na década do cadavento, da lua azul do papai, né? E vinha buscar, a gente lembra disso. Mas eu fiquei encantada. Ontem à noite, as ruazinhas me lembrou muito Guarapari quando a gente começou a frequentar. Está muito charmoso. O verão, graças a Deus, está o sol, mas aqui tem a brisa, né? E está fantástico. Você está de parabéns, querido. Escolheu o melhor lugar. Guarapari já passou. Eu tenho certeza que os ventos estão soprando para o lado de Iriri. Com certeza, graças a Deus. Eu sou de Guarapari e não tenho a cultura de vir a Iriri. E me surpreendi bastante, está crescendo uma vila charmosa, praia maravilhosa. E olha, eu te confesso, vou vir mais a Iriri, tá? Adorei, adorei. E o Júlio vem aqui a Iriri depois de muitos anos, porque ele é daqueles que conheceu o Iriri no carnaval, né, doutor Júlio? Carnaval, né? Carnaval, verão. Sempre a gente dava uma passadinha aqui. Na época de solteiro, né? Na época de solteiro. Deixa claro. O que você achou? Está bem, a cidade é pequenininha, bem aconchegante, mudou um pouquinho, pelo que eu lembro, mas está mantendo aquele ar de interior, de cidadezinha do interior, bem bacana. E neste novíssimo cenário em Iriri, para grandes e alegres eventos, tivemos o prazer de conversar com o internacional DJ Jesus Luz. Ele foi a primeira personalidade a abrir oficialmente o Verão Capixaba. Feliz de estar aqui. Conta pra gente sobre a experiência de conhecer Iriri e tudo isso. Cara, eu já vi muito pra cá, pro Espírito Santo, né? Enfim, Guarapari, Vitória, mas Iriri eu não conhecia. Que paraíso isso aqui, né? Bonito, né? Muito lindo, muito lindo. Jesus, como é que o mundo internacional, a comunidade internacional percebe o trabalho dos DJs brasileiros agora, já que nós temos tantos bons nomes? Sim, muitos bons nomes, muitos bons nomes, né? E eu acho que está só em ascensão, assim, são talentos que não param de surgir no Brasil, produtores musicais, assim, incríveis. É, e é uma inspiração para todos nós do meio, né, cara? A gente vê cada dia nascendo um talento novo aí e só puxa a gente pra cima. Ok, suas palavras então para o povo Capixaba, para esse verão. Gente, uma honra estar aqui com vocês, abrindo o verão com vocês. Um beijo enorme, saúde, prosperidade, um 2024 incrível e obrigado por esse carinho de sempre. Sempre que eu chego aqui, vocês são muito receptivos, muito carinhosos. Obrigado. Amo vocês. Ao som de música eletrônica, um toque de aconchego dado pela gastronomia do chefe Gilson Surrage. Ele fez ao vivo sua famosa e tradicional paeja de frutos do mar. E quando a gente fala de sucesso do verão Capixaba, é claro que a gente fala de gastronomia, porque sem gastronomia é impossível marcar o DNA de uma região. E o DNA aqui de Anchieta, aqui de Iriri, foi marcado pelo festival de frutos do mar que o Gilson foi fundador. Não é isso, Gilson? Você começou toda essa história que hoje é tradicional no calendário Capixaba. É isso aí. O Festival Capixaba de Frutos do Mar é um evento totalmente gastronômico, onde traz qualificação, traz hospitalidade, recepção e trabalhamos com produtos, só produtos locais, consolidando o nosso destino através dos produtos. É um super festival, é muito legal e é um grande prazer estar aqui participando do verão VIP com você. Coisa boa, foi o antigo. O Chiriri recebe de braços abertos, o lugar é paradisíaco, o cenário. Ele é Rafael, chega aqui Rafael rapidinho, pode invadir. Vou dar o de Amaury Júnior aqui, e vou invadir a câmera. Rafael, o Amaury que faz isso, o Rafael, ele também está na história aqui de Iriri, desde o pai dele, que ajudou a dar o kick inicial aqui. Foi com o doutor Antônio esse verão VIP. Há quantos anos atrás eu te entrevistei? Há 30 anos atrás, isso é um orgulho falar isso, né? Era a época do gente que é manchete e poder 30 anos depois estar aqui com você de novo é um orgulho pra mim também. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque há 30 anos nós estamos trabalhando pelo turismo aqui em Iriri, pelo turismo no Espírito Santo. Rafael, muito obrigado por esse presente que você deu ao verão VIP ao sugerir, ao convidar o chefe Gilson para fazer o que? Vamos mostrar? Agora, olha essa linda paella. Uou! Hum! Olha o cheirinho disso aí. Agora, por que que essa paella é paella ou paeja que fala? É paella LL porque quando veio pra América do Sul o argentino que trouxe. LL na Argentina tem som de Dja. Aí ficou paella, paella, paella. Mas é paella pra ela. Então, a paella é um prato símbolo do município e do festival capixaba de frutos do mar que trabalha todos os produtos do mar de Anchieta. Agora chegou a hora de... De servir aí. De servir. De formar os seus felizes. Nós vamos servir pra todo mundo que tá aqui para que todos saiam desse verão sentindo realmente o gostinho de Iriri. Eu gosto de gente assim, que se é pra dar uma entrevista, pra sair de casa e estar de frente às câmeras, que seja então enxapelada, com óculos de sol bacana, com sorriso no rosto, com uma cor que funciona na televisão. Tudo isso pra dizer a vocês que eu sou aqui ao lado de uma colega de trabalho, a Cláudia Lousada, que a gente chama de Claudinha carinhosamente, porque ela nos acompanha há muitos anos, é uma pessoa muito querida, hoje está com a coluna social bombada, fantástica, do Grupo Sim, não é isso? Tem um podcast também que ela vai falar pra gente, mas eu quero saber da Claudinha qual foi a experiência de jogar o corpinho no mar de Iriri. Gente, estou encantada, tinha anos que eu não via a Iriri, como cresceu, como que está bonito, toda a estrutura, final de semana maravilhoso aqui no hotel, eu estou amando, você está de parabéns. Bom demais, né? Bom demais, esse mar lindo, a experiência que nós tivemos ontem lá no Malca, né? No Malca? Maravilhoso, com Jesus Luz, aquela luz! Não apaga a luz não, né Jesus? Não apaga a luz nunca, lindo, DJ maravilhoso. Me conta um pouquinho sobre o seu trabalho no podcast. Então, meu podcast é recém, lançado tem dois meses, é um podcast que traz histórias inspiradoras, de empresários, de pessoas que fazem o diferencial na vida do dia a dia. E eu estou muito feliz que eu estou conseguindo dar voz ao outro, né? E nessa história toda, acaba que a gente aprende muito, porque é uma troca, né? Por isso que eu quero te convidar aqui, o Aço, a ser meu próximo entrevistado, que você tem muitas histórias para contar, que é uma história linda, né? De anos, né? Ah, graças a Deus, história para contar, a gente tem aqui, a gente tem até uma plateia aqui hoje, né Claudinha? Faz barulho aí, gente, pelo menos os barulhos saem, ó, ó. Eu acho que esse programa nosso aqui pode ser o protótipo de um programa de auditório, hein? Com essa plateia informal que está rolando por aqui. Claudinha, muito obrigado mais uma vez, beijão, e vamos para a praia? Agora, vamos lá, que o mar está lindo nos esperando. Nós também estamos lindos, né? Já estamos chegando ao final desta edição, e foi um prazer imenso mostrar a abertura do Verão Capixaba aqui em Iriri para vocês. E é claro, todos os detalhes você pode acompanhar no Grupo Sim, na Record News, na Rádio Massa FM, na TV Sim, e é claro, em nossas mídias sociais. lembrando também que mais do verão em outras localidades também mostraremos aqui. Então, eu espero vocês para um verão maravilhoso.